Abertura Johnson e Johnson, o melhor cuidar do Brasil primeiro Rampa, o sabor de centro abelido Vivo, a maior comunidade do Brasil está aqui Fox, nada surpreende mais que a sua pensatividade Revoca para zero, quanto mais zero, melhor O governo terminou bem como a euforia com a estrela O Charlotte precisava pensar em uma coisa especial Especial bastante para mudar o jeito que as pessoas viam Ou pelo menos vão por todo mundo, enfim Na verdade, o Charlotte terminou Não está em uma palavra para os mais homens E tinha que se apressar, o tempo estava se esgotando para ela Mas quando você faz uma promessa Onde está a porta do trem? Abertura Não. Não. Não vejo uma de pelo menos um mês Engraçado como a gente se acostuma com aquelas pessoas todas todas O que consigo é explicar Onde está a porta do trem? Onde está a porta do trem? Onde está o trem? Onde está o trem? Onde está o trem? Você está o trem? A CIDADE NO BRASIL 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 É... Só que você é porque ela fronte a meixinha. Porque fronte? A fronte de lá! Não pode deixar o que eu quero deixar. Posso jogar a vez? Ah! 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 Num de! Ah! Mais uma bolacha, né? Por que? Por que? Um! Tem problema, né? Quer dizer que vocêsram e rodadas pela roupa mesmo. Tá? Tem problema, você que deraça a uma parada da roupa aqui. Isto não passou um volte, por gente. Isto pode dar certo! Ah! Nota que ele fez isso ontem. Quem é ali, pessoal? Na direção daquela nuvem? Puxa vida, ele sempre fez isso? Não, não pode ser. Esplêndido, totalmente esplêndido. Uau! Ah, sim? Essa palavra vai funcionar direitinho. Então, eu não sei. Demora que os frutos do meu trabalho e dos filmes, e pelo menos... Não, não, não. 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 Não, não.